E o ministro da saúde esteve em Rio Preto e anunciou investimentos para cinco cidades paulistas, três delas aqui na região. O reforço de caixa é para ampliar a cobertura dos serviços de saúde. A maior cidade do Noroeste Paulista vai receber mais de 16 milhões de reais. O ministro da saúde, Gilberto Occhi, anunciou investimentos na ordem de 23 milhões e 200 mil reais para cinco cidades do interior, Rio Preto, Jacarei, Santa Fé do Sul, Marília e Fernandópolis. Na cerimônia que contou com prefeitos e deputados da região, ele anunciou o repasse de 16 milhões e 300 mil reais para Rio Preto, que foram destinados para Santa Casa de Misericórdia, Hospital de Base e Centro de Atendimento Especializado em Saúde da Mulher. Nós estamos aqui colhendo o resultado de um trabalho desde o primeiro dia que assumimos, com o Eleusas inicialmente, depois com o doutor Aldenis e com toda a equipe da saúde, para chegarmos a esse ponto. O ministro também fez a entrega de uma van adaptada e três ambulâncias para o SAMU, que vão servir de apoio para o serviço na cidade. Essas ambulâncias vêm renovar uma frota que estava sendo utilizada já há muito tempo, e traz ambulâncias novas, com uma qualidade diferenciada, muito bem preparadas, que vêm para repor a necessidade do município. Dos 16 milhões, 738 mil 783 reais foram destinados para a rede Segonha da Santa Casa de Rio Preto. Somente para o HB foram destinados 3 milhões 118 mil reais para leitos de UTI, além de 5 mil 739 reais para o serviço de referência e diagnóstico de câncer de mama. Esses hospitais são nossos suportes, então vindo mais recursos para eles, com certeza, melhora o atendimento à nossa população também, e isso é fundamental. Com 21 leitos a mais, a unidade de terapia intensiva do HB passa a ser a segunda maior do estado, com 98, perdendo apenas para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Aqui na região, o ministro anunciou o repasse de 1 milhão 350 mil reais para Fernandópolis, que serão destinados aos serviços de média e alta complexidade, e 1 milhão 470 mil reais para a cidade de Santa Fé do Sul, que serão destinados a 20 leitos de UTI para a Santa Casa da cidade. É uma série de ações que dependem do município, depende do estado de São Paulo, e eles encaminharam toda essa documentação, e hoje nós estamos aptos a fazer esse anúncio desses recursos. e hoje nós estamos aptos a fazer esse anúncio dos recursos.